Firmeza rapaziada, telinho na área trazendo Batman Arkham Knight, tá ok? Pra quem aí assistiu vários gameplays e ainda não tá sabendo que o Azrael tá presente ou até não viu o próprio Azrael aqui no Arkham Knight, tá ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma pequena cena na qual ele aparece, tá ok? Oferecendo aí uma tal ajuda para o nosso Cavaleiro Negro de se tornar o próximo justiceiro Se caso aí o nosso Cavaleiro Negro, que é o Batman, falhasse em alguma missão ou até mesmo morresse, tá ok? E aí a gente vai dar uma olhada nele em uma pequena cena de luta Se liga aí rapaziada Tá aí rapaziada, o Azrael no nosso Arkham Knight Pra quem não conhece muito a história do Azrael, ele já esteve presente no Arkham City Que é a imagem na qual a gente viu aí antes de iniciar essa cena O nome dele é Jean Paul Valley, tá legal? E ele foi treinado para se tornar o Azrael, o executor de uma sociedade secreta chamada Ordem de São Dumas Que guarda uma certa semelhança com os Templários Ele não foi um bebê de proveta, ele teve os seus genes combinados com os genes de animais Para garantir uma melhor habilidade Perfeito? Ele sofreu uma lavagem cerebral Na qual... Através de um processo A qual a Ordem se refere como o sistema Pra quem não sabe Teve um episódio, não sei se foi nos quadrinhos Provavelmente tenha sido nos quadrinhos Que o Jean Paul, o Azrael, assumiu o lugar de Bruce Wayne como Batman Tá legal? Na saga A Queda do Morcego Muito legal, muito interessante Essa história do Azrael E aí, sei lá Deixa alguma... Sei lá, uma pistinha, né? Pode ser, talvez até mais pra frente no jogo Você pode assumir o papel de Azrael em alguma certa missão Tá ok? Mas aí ele se convoca Pra poder ajudar O Batman diz que vai fazer uns testes E aí a gente vai partir pras lutas E ele é muito louco Ele é animal A armadura dele, a roupa dele é muito louca Sem falar que ele é sinistro, né? E ele é rapidão também, cara Ele dá uns golpes loucos Olha lá que massa Então, rapaziada Pra você que não viu Ele em ação ainda Aqui no Batman Tá ok? Fica aí Esse videozinho Mostrando pra você como é ele em batalha Aí nessa questão da batalha aí A gente não pode tomar nenhum dano Tem que ser todos os ataques sem dano algum Por isso que eu falei em algumas Tá ok? Mas é até legal pra vocês poderem ver melhor ele em ação E curtir um pouquinho ele Beleza, rapaziada? Eu vou deixar vocês com o finzinho do vídeo aí Tá? Vou me despedindo Se gostou, deixa o seu like Tá ok? Se não é inscrito, se inscreva aí no canal Pra dar uma força E ficar por dentro de mais novidades Um forte abraço do Telo E valeu Vamos de novo Você tem potencial Procure-me quando estiver pronto para dar o próximo passo Senhor, capturei a performance de Azrael Bom trabalho, Alfred Faça os testes fisiológicos habituais Minha compreensão de que o senhor o considera seu sucessor está correta? Não sabemos o que acontecerá depois dessa noite Vou manter contato Se inscreve aí Se inscreve aí E se inscreve aí Legenda Adriana Zanotto